E aí meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Eu tô parecendo um louco, as remelas aqui ó, bom dia gente Finalmente, mas finalmente mesmo, hoje eu vou no cabeleireiro, dar um tapa no visu Mas isso vai ser mais pro final do dia, porque hoje o dia tá longo, tem bastante coisas a fazer Algumas coisas eu não mostrarei pra vocês, porque são surpresas que virão em breve Ou seja, aquele papo assim de reunião, coisa assim que aí não... Vocês não vão ver, mas tudo bem Mas mesmo com essas partes chatas, hoje o dia vai ser incrível Então fiquem aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E vamos vivendo esse dia como a gente nunca viveu antes Até porque o dia é novo, então você nunca viveu antes, Christian Você é maluco, é? Ou você é idiota? E aqui fica a minha reflexão da manhã no Instagram pra vocês A semana tá corrida, então para de pensar um pouco em tudo que você tem pra fazer E lembra de tudo que você já fez essa semana, vendo como você é foda? Não esquece disso, bom dia Tão vendo como vocês são foda? Então é isso moçada, com essa bela frase de Christian Figueiredo lá no Instagram Me sigam lá no Insta, sempre bom fazer reflexões pra vocês E vamos nos trocar porque aquela malhadinha matinal a gente não pode pular, né? Croncuído Muito bom, Cris Falou meu chapa Tchau Vitão Falou Lívia Não, na moral, nem parece que o Vitão castrou ontem Ele tava correndo aqui na sala agora a pouco Eu falei, não pode ser Não, esse gato não castrou ontem Bom, já vimos que recuperação de uma castração de gata E pra quem quer saber, é rápida Castrou em um minuto E se recuperou em um dia Programa com informação Aqui tem informação E aí, mostra esses músculos pra galera Moçada, os músculos tão incríveis Olha, o braço tá crescendo, hein, chapa Olha o braço, ó Antes era um palito, né? Nossa, é a lente toda suja Que a velha não sabe filmar 20 anos de curso 20 anos de curso, porra Olha Faculdade Faculdade de cinema Estudou fora do Brasil e não sabe limpar uma lente Isso é um merda Oh, darkness, my old friend Oh, dirigindo com o que é falo Coloca o cinto, meu Deus do céu Meu, olha aí Ai, eu vou morrer, Kevin Aí foi Nossa, eu odeio quando eu sinto trava Saímos de duas grandes reuniões Que eu falei pra vocês hoje cedo Que, ó Tinha uma parte do dia que eu não ia filmar Então, aguardem Coisinhas bem interessantes vindo aí Mas, enfim, né? Vamos focar agora no eu fico louco Moçada A gente tá procurando aqui uma loja de fantasia aqui perto Que a gente vai comprar tintas pra cabelo Vocês lembram que a gente gravou aquele Se Realiza? Vou começar pela franja já Só pra lembrar a época dele de pinguim Nossa Vocês pediram muito, então eu vou gravar o Se Realiza parte 2 Com plus Se realiza ou colore Eita, Giovana E a pessoa que tá contra mim, no caso, o azul Se ela for aplicar o alisamento Ou se eu for gravar o Se Realiza com outro convidado Inclusive, comentem aí Quem que vocês gostariam de ver Alisando o cabelo ou colorindo Durante um vídeo Tipo, o Ted Querem o Ted O Cosselo O Felipe Neto Que agora voltou pro cabelo preto Comentem aí os nomes que eles querem ver no próximo Se Realiza Mas agora eu vou gravar um Se Realiza Com esse plus já do colore E pros próximos a gente tem essa opção A gente tá rodando sem rumo Atrás de tinta pra cabelo Eu já achei uma tinta que é loiro, ó Uma hora depois Nossa, eu nunca fiz uma compra tão rápida Gente, vocês viram aí, mas ó Temos vermelho, rosa, amarelo, verde e roxo Dá pra fazer um festival de Se Realiza agora Já comentem aí os nomes que vocês querem Hoje eu vou fazer uma edição solo com azul Né? Ela alisando e colorindo meu cabelo Meu Deus do céu, o que que vai dar essa merda? Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai Bora gravar Bora Tudo bem meu chato? Dá um bracinho, né? Cê tá olhando? Cê tá preparado? Tintinha vermelha nesse cabelinho aí, ó O meu? É, onde a gente vai pintar Não, esse aqui, esse aqui é o plus do Se Realiza Madinha, só fazer o teste aqui Pra ver se funciona, vai Vai, vai, vai Olha aí, olha aí Fez uma mecha Fez uma mecha que saiu É, é que esse aí sai rápido, né? Deixa eu testar você Barba, 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 barba Fecha o olho Olha, ficou Ficou mesmo, Carvão Nossa, ficou loirinha Legal o enquadramento, hein? Só falta agora A chapinha E as tintas E azul E azul E vocês comentarem aí os próximos convidados De Se Realiza E pinta E colore Eu tô com um pouco de medo de começar esse vídeo Meu amor O que cê tá aí atrás? Nossa Esse barulhinho aqui Me rendeu essa loucura aqui Tá uma merda Nossa Cê ainda me ama assim, meu amor? Meu, o que fez? Foi você que fez, né? Foi isso É, então Sou palhaça Você que tá palhaçinho colorido Sua... Tem nenhum argumento que eu possa jogar aqui Aniquilou Esse vídeo vocês vão ver no canal Na quinta-feira Mas como a gente gravou esse vídeo Passando a tinta e passando o fixador Eu tô até com medo de tomar banho e não sair Então agora a gente vai no cabeleireiro Pra garantir que isso aqui vai sair Né? Então partiu Tá preparado? Tá preparado pra bomba? Avalia Caralho Enfreitada Nossa, o que que eu vou fazer aqui agora, hein, cara? Que trabalho é esse? Que ferrou com o meu trabalho Avalia aí se dá pra tirar Vamos tirar Aqui ó, tem um chocuzinho azul Aqui ó, mostra aqui Isso aqui, Brasil Vai voltar a cor do queixo e o figueiro Nossa, amei Eu sabia que eu precisava vir aqui em você Eu sabia que eu precisava vir aqui em você É Chegamos Nossa, que grito foi esse? Bocejo Bocejo Mamãe tá bocejando demais Você tá deixando a mamãe cansada, meu filho Olha, tá lambendo todas as... Não, pode lambear as bolas Senão eu vou colocar o capacete em você, meu filho Eu tirei aquele negócio que fica na cabeça dele Pra ele não ficar mordendo a ferida, né? A gente tirou porque ele fica muito desnorteado com aquele negócio Teoricamente em sete dias ele tá zero bala, né? Mas se você ficar lambendo as bolas, meu chapa Vai ser complicado de você melhorar, viu? Bom, gente, essa foi a arma de hoje pro meu cabelo Que já voltou ao normal Mas essa arma será muito usada se vocês pedirem muitos nomes E deixarem muitos likes Então é isso Conto com vocês aí Já tô imaginando eu batalhando com o Ted Batalhando com o Cosselo É os dois rachando pra caralho Terminando o vídeo que nem um arco-íris no cabelo Bom, moçada, ó Beijo no coração Ó, ia ficar um pouco na frente desse ar aqui Ó, que maravilha Ó Espero que todos vocês que estão aqui assistindo estejam muito felizes E é isso Só isso mesmo Tá feliz? Tá pronto Beijo no coração Até amanhã, falou tchau E fui Uau